Eu gostaria que a imprensa tomasse conhecimento, atentasse, para o artigo 85 da Constituição. É bem simples. É inclusive por causa de um inciso do artigo 85 que a Dilma Rousseff foi caçada, na questão das pedaladas. Diz aqui o artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, em especial contra o livre exercício do poder legislativo. Livre exercício do poder legislativo. A partir do momento que um Presidente da República, no caso do Mensalão, compra parlamentares para votar de acordo com o seu interesse, esse Presidente está interferindo no livre exercício do poder legislativo. Então, qualquer um Presidente que, porventura, distribua ministérios, estatais ou diretorias de banco para conseguir apoio dentro do Parlamento, ele está infringindo o artigo 85, inciso 2 da Constituição.